A Apple pediu nesta quinta-feira um tribunal federal dos Estados Unidos que desconsidere a ordem judicial que exige que a empresa colabore com o FBI no desbloqueio de um iPhone. Uma petição apresentada em um tribunal da Califórnia afirma que a ordem judicial extrapola a faculdade legal do governo e viola os direitos constitucionais de liberdade de expressão da Apple. A empresa afirma que o Departamento de Justiça e o FBI buscam obter na justiça um perigoso poder negado pelo Congresso e pelo povo americano. A capacidade de obrigar empresas a atrair a segurança e proteção da privacidade de centenas de milhões de indivíduos. O diretor da Polícia Federal dos Estados Unidos, James Comey, disse que o pedido à justiça para a companhia desbloquear um iPhone não pretendia criar um precedente, mas apenas atender a uma investigação. O FBI quer o desbloqueio do aparelho de um dos autores do ataque que deixou 14 mortos em São Bernardino, na Califórnia, em dezembro passado. A gigante americana afirma que, para atender o pedido, teria de criar um programa que abriria uma porta oculta para acessar os conteúdos do iPhone, que poderiam ser vistos não só por autoridades legítimas, mas também por criminosos.